Antes de Madre Teresa se tornar mundialmente conhecida por seu trabalho humanitário, ela era Agnes Gondja Boyadil. Era uma jovem tentando decidir o que fazer, depois de sentir que Deus a havia chamado para uma vida divina. Boyadil nasceu em 26 de agosto de 1910 em Scope, Macedônia, em uma família católica devota de ascendência albanesa. Ela aprendeu a generosidade com sua mãe, Drana Boyadil, que supostamente convidava os pobres da cidade para jantares em família. Já aos 12 anos, a jovem sentiu o chamado para viver como freira católica. Quando ela tinha 18 anos, Boyadil viajou para a Irlanda e ingressou em uma ordem religiosa, conhecida como Ordem de Loreto, chamando-se Irmã Mary Teresa. Em 1929, ela emigrou para a Índia, onde trabalhou como professora, e mais tarde como diretora de uma escola para meninas em Calcutá. Em 24 de maio de 1937, ela fez os votos perpétuos, o último passo necessário para se tornar uma religiosa plena. Seguindo o costume entre as freiras, ela assumiu o título de mãe nesta ocasião. Em 1946, Madre Teresa quis largar a escola e trabalhar nas favelas de Calcutá. Em 1950, ela fundou uma nova congregação para freiras católicas, as Missionárias da Caridade. Missionárias da Caridade cresceu de um começo humilde, como uma instituição de caridade que dirige escolas de campo para os pobres para uma organização global de milhares de voluntários em mais de 130 países. Madre Teresa recebeu inúmeros prêmios e homenagens por seu trabalho, incluindo o Prêmio Nobel da Paz, de 1979. Ela morreu em 5 de setembro aos 87 anos. Veja agora 14 fotos raras de Madre Teresa de Calcutá, de sua infância até o momento que se tornou freira. Madre Teresa no dia de sua crisma Futura Madre Teresa de Calcutá com sua irmã Aga, à esquerda, e seu irmão Lazar. Madre Teresa cercada por seus colegas de classe. Aqui, Madre Teresa posa nessa foto com sua avó. Madre Teresa com sua irmã Aga, em traje tradicional macedônio. No centro, atrás do Padre de Preto, está a futura Madre Teresa de Calcutá. Aqui podemos ver uma foto de Madre Teresa aos 18 anos de idade. Foto de Madre Teresa, alguns dias antes de sua partida para a abadia de Loreto, em Ratfar, na Irlanda, para aprender inglês, a língua que as irmãs de Loreto usavam para ensinar crianças em idade escolar na Índia. Futura Madre Teresa de Calcutá, com sua irmã Aga e uma amiga, poucos dias antes de sua partida para a abadia de Loreto, em Ratfar, na Irlanda. A futura Madre Teresa de Calcutá, com outra futura freira durante o noviciado, em Dargilim, Índia. Madre Teresa se preparando para fazer os votos sagrados. Fotografia de Madre Teresa de Calcutá, em pé à direita, no dia em que fez os votos. Fotografia de Madre Teresa em Paris, em 1965. A missionária católica Madre Teresa, tentando acalmar um órfão recém-nascido, colocando as mãos em sua cabeça em uma clínica de Calcutá, em 6 de setembro de 1971. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e nos ajude com sua inscrição no canal. Muito obrigado!